Tum tum tchum 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 Ah meu cabelinho lindo, ai ta cheio de comida Você vai virar ensopada de cachorro mesmo Aaaaaaaaah Vamos colocar isso aqui pra fechar seus olhos Então se eu respirar seu Aaaaaaaaaaaaaam Não 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 Hmmmm Deixar o bumbum! Não, não, não! Eu não fiz necessidade antes de partir! Que cabelo! Te tomo uma privada coroada! Vai lá pro xixi, seu xixi bobo! Não, eu roubei o pesquisador! Pois é, agora eu quero me limpar! Chegamos! A liberdade! Agora eu vou passar um pouquinho de... Vou passar um colo no meu peso, garota! Aham! Vamos tirar os pelinhos! Tchim! Ai! Aqui tá rosinha! Tô sem pelo! Ela retirou meus pelos desse lado! Mas ela vai retirar do outro lado os pelinhos! Tchim! Tchim! Mentira! Bom, gente... Temos que enfiar o suco em seu suco! Não querem ver? Não! Então vou ver! Olhem por dentro do suco dela! Ai! Ai! Me banhe! Eu quero minha mãe! Iiiiii! 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 Eu estou vendo isto? Será que vocês simplesmente machucam? Com certeza não... Com certeza não machucou! Iiiii! O ventilapultiabe! Isso aqui pode Se ressecar e seu pelo E seu pelo cair! Iiiiii! 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 Eu estou sem o rabo! Criadora! Está me fazendo uma vergonha! Eu estou sem o meu rabo! Cadê meu rabo? Eu... Eu achei meu rabo! Eu puxei ele fora! Agora eu vou encaixar em meu bumbum De novo! É que ele estava fugido! Agora eu vou voltar a fugir do bumbum Iiiiii! 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 Ela desmaiou! Iiiiii! Iiiiii! Mão arroja! Mão para casa! Eu vou te tratar bem! Fim deste filme! Tchau! 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 Tchau!